E hoje à tarde, também na BR-381, quase no mesmo local, só que em Santana do Paraíso, os militares registraram outro acidente entre uma caminhonete e uma carreta. O veículo menor seguia para a Ipatinga, o outro sentido a Belo Oriente. A vítima, condutor da caminhonete, estava presa às ferragens, mas consciente. Segundo os socorristas, havia a suspeita de fratura no ombro esquerdo. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente para tomar as devidas providências.